O único exemplar sobrevivente do avião sueco Saab 90 Scandia encontra-se no Museu Eduardo Matarazzo em Bebedouro, São Paulo. O Saab 90 Scandia foi um avião civil de passageiros. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Saab percebeu que deveria diversificar os esforços puramente militares para continuar no mercado. Por isso, em 1944, o Conselho decidiu colocar em ação um plano para a fabricação de um pequeno bimotor triciclo de médio alcance e econômico, como um sucessor para o Douglas DC-3. Ao todo, apenas 18 exemplares foram fabricados do Saab 90 Scandia. Toda a frota Sasa acabou sendo comprada pela Vasp em 1957. O último voo do Scandia foi em 1969, sendo o exemplar Papa Papa Sierra Quebec Romeu doado nesse ano para o museu.